É, meus amigos, hoje chegou o dia de revelar mais um dos meus personagens secretos. Pra quem não sabe, eu tenho vários míticos que estão guardados às sete chaves onde ninguém conhece que eu ainda tenho pra revelar pra vocês. E, basicamente, hoje eu vou revelar mais um. Esse, na real, foi o último que eu adquiri, só que esse tem uma característica muito importante. Ele é um suporte, sim. Ele é um suporte método qual eu vou testá-lo. E estamos falando do nosso querido Shigaraki. Vocês podem ver ali, ó. Ele tá aqui. Eu não sei se a gente colocar ele no primeiro slot. Ele fica aqui igual a Nami, tipo, e eu ganhando venzinha. É, por um segundo eu achei que eu poderia ganhar alguma coisa, mas no final das contas eu não ganhei nada. Então, meu parceiro, hoje chegou o dia da gente testar ele. Obviamente que eu sei que talvez ele não tá no melhor momento dele, né? Até porque ele tá level 1 e ele também não tá evoluído. Mas é o que a gente vai testar. Então, eu vou aproveitar aqui, já que eu tenho alguma missão de Infinity pra poder fazer. E a gente pode ir até na Academia Amaldiçoada pra poder testar esse carinha. A Nami já tá no lugar. É, já tô farmando o moneizinho. Chegou o momento de a gente colocar aqui o Shigaraki, né? Não dá pra colocar aéreo. A gente coloca aqui, vamos ver. Ok. Ele tá dando seus incríveis 475 de dano. Vai quase duplicar. Aumenta o range 0.5. Go down ali em 5. Aumentando. Agora ele vai ganhar o colap... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, sagaz. Ah, ele joga tipo... Ok. Agora ele vai ganhar o colapso. Que é a OE. Hum, ela atinge tudo. Será que... Tá, não apega aéreo porque não tá escrito híbrido aqui, tá? Porque, tipo... É... Pera, agora eu tenho que fazer um teste. Por exemplo, vou colocar o Rizui aqui. O Zui. Tá, se eu dar esse ataque, mesmo assim ele não ganha ground, mas ele... Tá, ele é. Então pode ser que ele tá atacando aéreo, né? Pra saber se ele tá... Pera aí. Ah, tá, não pegou. Tá escrito voando, então não tá pegando aéreo. 5.000 aqui o próximo. 6.500, 8.500... Nossa, é caro, hein? 9.500, último upgrade. E o que que ele faz? Que, basicamente... Eu acho que talvez o que faz ele ser tão OP é só quando a gente conseguir evoluir ele, né? Que isso vai ser um pouquinho complicadito. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui como que funciona ele. É... Deixa eu ver aqui. Porque a gente precisa saber, né? Como é que funciona o bebezinho. Tá. É 39.850 pra colocar ele. Ele tem 7 upgrades de level, né? A gente só pode colocar 3. Deixa eu ver aqui no level 100 quanto de dano ele daria. Porque ali ele tá dando... Nossa, ele só dá 27.000 de dano, tá? Então... Aqui ele não faz muita coisa, tá? Nesse jeito aqui... Nossa, ele é basicamente inútil. Inútil. Inútil, inútil, inútil. Só que quando a gente for evoluir ele... Ah, e ele pode fazer uma brincadeira diferente que ele tem o Decay, né? Que daí... Ele... Hum... Ele tem 3 hits e o Decay. Caramba, ele tem uns negócios muito loucos aí, né, mano? Ele tem uns negócios muito loucos. Mas, cara, do jeito que ele tá aqui, ele tá tipo um cocôzinho. Cara, por que que ele é considerado, tipo... É... Suporte? Pra mim, Suporte é um personagem que, tipo, vai segurar e tal. É que a questão maior dele, pelo que eu tô percebendo, é que ele basicamente... Ele, tipo... Ele evita com que você tome depois, posteriormente, sangramento... É, tipo, Regen. Tá vendo esses personagens que vêm com Regen? Ele não deixaria eles ficarem, tipo, rilando. Mas aqui, no caso, eles tão rilando porque, né? Não serve de nada. E, se eu não me engano... É, 39 mil, a gente já coloca ele full aqui. Se não me engano, a gente só pode colocar três, como eu falei pra vocês. Não pega aéreo. É, por enquanto, aqui é só um cocôzinho, hein? Um grandissíssimo cocôzinho, hein? Ali, por enquanto... Vou até tirar os efeitos aqui, que já não vai servir pra muita coisa. Mas, cara... Me entristecime. Verdadeiro cocôzinho. Eu poderia ter colocado todos os meus personagens aqui, né? Porque, tipo, agora... Pera, mano, o que que é isso aqui? Ai, parece o Lan. Desculpa, viu, Lan? Piadinha com você, viu, meu amigo? Bom, de qualquer maneira, né? A gente sabe aí que o Shigaraki, sem estar evoluído... Na verdade, todos os míticos, todos os personagens míticos que existem, eles não vão ser nada sem você evoluir. Eu acho que o Shigaraki, ele não tem, tipo, outra evolução. Então, vai ser só essa mesmo que ele tem aqui. Eu espero que quando eu evoluir ele, ele se torna algo diferente, né? Porque, tipo assim, foi o primeiro personagem suporte que eu peguei. Tipo, quando eu penso num personagem suporte, 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 eu penso, tipo, em alguém que... Que, mano, trava, faz os bagulhos muito loucos, sabe? Não simplesmente pega e... E tira o regente. Tipo, isso é considerado como suporte. Tipo, eu pensei em deixar um slow e tal. Mas, cara, só dele deixar. Tipo, assim, ele tem um esquema ali que eu não sei muito bem como é que funciona. Que isso daí eu tenho que entender. Porque tá falando que, tipo assim, que ele tem mais dano, decomposição. Ah, ele vai... Será que, tipo, pega como se fosse o ataque dele? Onde ele dá aquele decomposição, né? Que ele vai, tipo, dando... Ah, eu acho que é isso. Tipo, ele vai consumindo a vida do inimigo. Hum... Eu acho que pode ser isso. Acho que por isso que ele se torna um bom suporte. Porque ele vai, tipo, sugando a vida, né? É... E pelo que eu vi aqui, dá muito tique, mano. Dá muito tique. Eu não sei quanto tempo que isso vai demorar. Mas dá muito tique. Tipo, tiques é quando fica batendo. Então, tipo assim, é... Vai, por exemplo, 15 tiques, vai fazer 15 vezes o ataque, entendeu? Tipo, não seria meio que o ataque, mas seria, tipo, a vida degenerante. Tipo, seria um envenenamento, né? Mas doideira, mano. Doideira pensar nisso daí. É... De qualquer maneira, mano. Cara, Shigaraki aí... É... Eu tenho que testar, tá? Eu tenho que testar se ele se encaixaria no meu vídeo. Eu ainda tenho que evoluir o China, né? Eu ainda tenho os outros X que eu queria evoluir, né? Mas tá muito difícil eu farmar estrela, mano. Mesmo comprando o passe de batalha, é muito difícil eu farmar estrela, parceiro. A estrela roxinha lá minha, mano, vai igual a água. E, tipo, não tem como farmar em grandes quantidades. Eu fico fazendo desafio a cada hora, mas, pô, a cada meia hora, você pega três estrelas, tipo, roxa. Isso se você pegar, né? Então, eu até compro com gema. Mano, é o que tem. É o que eu tô fazendo pra poder me virar aí por enquanto. Se tivesse uma maneira, mas é só os desafios mesmo. Então, tipo, aí complica um pouco a situação. Bom, de qualquer maneira, não vai dar pra sair evoluindo todos igual um maluco, né? Mas dá pra gente ir evoluindo com calma, com tranquilidade. Dá pra gente escolher um, escolher outro, pega um, pega outro, né? Pra poder aí, basicamente, logo, logo, começar a evoluir tudo, né, mano? Porque essas estrelas aí, cara, é um pé. É um pezinho. Mano, fazer o quê? Faz parte, faz parte. E a gente não... E a gente, infelizmente, tem que conviver com isso, né, mano? Ai, se não existissem essas estrelas, eu já tinha upado tudo. Bom, mas é isso. Esse foi o Shigaraki aí. Vamos ver, né, mano? Quero que vocês comentem aí se vale ou não a pena evoluir. Eu acho que eu vou evoluir pra fazer o teste por se tratar do único personagem em suporte. Não sei se é o melhor suporte, mas eu sei que ele está no meta, tá? Então, pelo menos isso, eu tenho que acreditar. Porque se eu for... Mano, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Porque daí eu vou, tipo, no meta agora e ele não tá mais, tá ligado? Deixa eu só pelo menos ver isso. Só pelo menos ver isso. Não falar tanta... A broboela. Pô, se o negócio carregar aqui... Ajuda, hein? Vamos, cadê o tier list? Tá, agora decidiu ir. Shigaraki! Pera, ele não tá no suporte? Ah, ele tá no meta-ground. Hum, acho que eu troquei as bolas, hein? Ops! Ops! Ele não tá como suporte. Ai, me iludi! Que porcaria, mano. Por que eu vi ele no suporte? Meu Deus do céu. Acho que eu tô ficando louco. Eu tô ficando louco.